Fala pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês um fundo imobiliário que está sendo bem comentado aí pelo mercado nos últimos 12 meses e distribuiu de forma extraordinária quase 20% em dividendos. Então eu vou aqui apresentar para vocês na minha tela, vou abrir alguns relatórios gerenciais também para a gente entender o motivo central que fez com que esse fundo imobiliário consiga distribuir tanto dividendo assim, tão acima dos seus concorrentes. Lembrando mais uma vez que também não é nenhuma indicação de compra, esse fundo imobiliário que eu vou mostrar para vocês, mas ele é o RPR11, é um fundo imobiliário de papel high yield, Urca Prime, o nome desse fundo, vou abrir aqui o site do Funds Explorer, que eu sempre gosto de utilizar, para mostrar um pouco dos dados aqui para vocês. É um fundo imobiliário com patrimônio líquido de R$165 milhões, nada fora da curva não, em patrimônio a gente tem fundos de papel muito maiores do que ele. E o último dividendo que ele distribuiu foi R$1,19, um yield de 0,91, que ainda assim foi um yield abaixo do que ele vinha distribuindo nos últimos meses. Liquidez diária, R$3.631 negociações, então ele é um fundo ainda pequeno em relação aos seus concorrentes. E o PVP atual, do dia que eu estou fazendo essa gravação aqui, é de 1,26, então ele está sendo negociado com um ágio de 26%. Aqui, essa curva aqui é bem interessante, essa tabela aqui é bem interessante, porque mostra as últimas distribuições desse fundo. E como eu disse para vocês, nos últimos 12 meses, ele distribuiu aqui 17,85% em dividendo. Então vocês podem perceber aqui que a apresentação de dividendos deles é uma coisa totalmente fora da curva, porque ele sempre fica aqui em algum turno de R$1, chegando até R$2, próximo de R$3 também, ele já distribuiu em alguns meses. Vou abrir um relatório gerencial para mostrar para vocês qual é o principal motivo disso, desses resultados tão altos. Então aqui eu vou abrir esse último relatório, e também o relatório do outro mês, vou abrir um relatório de março e de abril, para vocês irem. Primeiro eu vou abrir esse aqui de abril de 2021. Então, como é que é a carteira desse fundo? É o principal ponto que eu quero mostrar aqui para vocês. Então aqui são os CRIs do fundo, os CRIs. Então vocês podem perceber que é uma carteira ainda bem pequena, ou seja, o patrimônio é muito concentrado em poucos ativos. São CRIs que estão aqui no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país. A carteira desse fundo é composto somente por esses CRIs. Sete CRIs ao todo. Tem essa diversificação por estado, mas está principalmente concentrado no estado de São Paulo. E o principal ponto é que, dentre os indexadores do CRIs, esse fundo, em abril, ele era totalmente ligado ao IGPM. IGPM, que, para quem não sabe, é o Índice Geral de Preços de Mercado. É um indexador que é próximo do IPCA, porém nos últimos meses ele ficou muito acima do IPCA. E os fundos de papel que são indexados ao IGPM estão distribuindo altos dividendos. Só que o grande segredo por trás desses altos resultados desse fundo é que 100% dos seus indexadores eram atrelados ao IGPM. Porém, o que aconteceu? Esse fundo tinha algum dinheiro em caixa ainda. E visto que ele possuía poucos ativos atrelados a um único indexador, o que demonstra uma concentração bem alta, esse fundo, já no mês seguinte, fez novas compras, colocou novos CRIs dentro da carteira, aumentou a diversificação do portfólio, então ele saiu de 7 CRIs para 10 CRIs, e também teve uma diversificação nos seus indexadores. Então, além do IGPM, ele também colocou o IPCA dentro da sua carteira de ativos. Isso, por um lado, é bem interessante para a evolução do fundo imobiliário, porque ele consegue se blindar. Quanto mais dívidas, quanto mais CRIs diferentes ele tiver dentro da carteira, maior a sua diversificação. Então, se der algum problema de crédito em alguma dessas operações, tem todas as outras para poder suprir o resultado do fundo dentro do mês. Porém, também, a tendência natural é que com essa evolução, maior a diversificação, não ficando somente concentrada no IGPM, o dividendo desse fundo tende a cair para os próximos meses. Mas esse é um fundo bem interessante para quem gosta, principalmente para quem tem aquela veia mais agressiva de investimento. É um fundo muito, muito interessante, mas tem que ficar de olho em alguns pontos. É um fundo ainda pequeno, tem uma liquidez baixa em mercado em relação aos seus concorrentes e está em desenvolvimento ainda. E outro ponto que eu gosto de destacar também em relação ao preço, pessoal, como eu mostrei aqui para vocês no site do Funds Explorer, é um fundo que está sendo negociado com a Agile de 26%, que na minha visão é um PVP alto para um fundo imobiliário que ainda não se provou dentro do mercado como um fundo realmente de qualidade. O que chama atenção nele realmente são esses últimos resultados muito acima de mercado. Lembrando que essa não é nenhum tipo de indicação de compra, mas para quem tem uma veia mais agressiva para investimentos, fica que esse fundo imobiliário é bem interessante dar uma leitura mais a fundo nos relatórios gerenciais e entender um pouco mais a constituição e um pouco mais também da ideia do gestor, tá? Do gestor, quais são os próximos passos desse fundo, beleza? Leia lá o comentário do gestor que é bem interessante, beleza? Então, antes da gente encerrar, eu quero que você deixe seu like aí nesse vídeo, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você não perder nada, nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu pela atenção e até mais!